Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Mas, definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, não? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Ferem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sorte diz, não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença e o que de fato faz a diferença é o esforço. O talento sem esforço é simplesmente potencial desperdiçado. O talento sem esforço é relativamente vazio. Não pode ser sem esforço. Não pode ser algo que tem. Pode ser a diferença. Pode ser a diferença. Ou seja, tem agora. Se você quer dizer o suficiente, Eu acho que é um trabalho. É uma crença que tem aqui. É uma crença que a gente vai dar um tempo de trabalho do tipo. Obrigado.